A Linhas Aéreas de Moçambique anunciou ontem que uma aeronave da companhia sofreu uma despressurização quando saía de Maputo para o Chimoio. Segundo a LAM, através de uma nota de imprensa, a despressurização da aeronave causou a saída de máscaras de oxigênio, mas não foram usadas pelos passageiros. Sem avançar mais detalhes a título de exemplo, o número de pessoas que seguiam a bordo, a companhia referiu que o incidente foi controlado pela tripulação e o voo TM-110, operado pela subsidiária Mengs Moçambique Expresso, seguiu até Chimoio, no centro do país, onde aterrou em segurança e os passageiros desembarcaram normalmente. Entretanto, a LAM pediu desculpas pelo ocorrido e avançou que está a trabalhar com a subsidiária e o Instituto de Aviação Civil de Moçambique para entender as reais causas da despressurização emissão.